Fala, fala galera! Olha nós aqui de novo com mais um vídeo aí de uma caixa, gente, muito top, que eu deixei o spoiler para vocês aí no último vídeo recente aí, que é a PCX 30.000, isso mesmo galera, potência de 2.500 watts RMS, top, top, top de linha, gente. Depois da 32.000 que a Filco lançou, aquela com Mega LEDs, ela veio e trouxe também um modelo de 30.000, esse modelo, ele promete muito, 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 gente, é uma caixa bruta, essa é brutal, tanto no tamanho, no peso, cara, ela é gigante, eu vou passar para vocês a medida, vocês vão ficar de bobeira, Para quem quer fazer aquela festa, aquele rock, está aqui uma super dica, eu vou estar mostrando para vocês o porquê. Vamos lá, nas definições, já de cara aqui para você, ela traz aqui a potência de 2.500 watts RMS, Bluetooth 5.0, E com mesa de ajuste, controle de ajuste da mesa, para festa, tá? Controle de ajuste para festa, já. Aqui ó, função dos LEDs, ela tem aqui flash LEDs, né, que é para ajuste mesmo, para festa mesmo, essa é para fazer a festa. E, gente, em diferente da 15.000, ela vem com dois UFs de 15, ela vem com dois sub-UFs gigantes de 15 polegadas, cada um, gente, isso mesmo, mais um super tweet, né? Vem também com entrada para microfone, dois microfones você pode conectar, caso você queira fazer aquele som, aquele karaokê. Se você tiver outra caixa, você pode fazer a conectividade entre as duas, para tocar o mesmo som, ao mesmo tempo. E também traz, também, aquilo que a gente sempre agradece, que a Fiuk continue trabalhando, que é as entradas, tanto para Bluetooth, como auxiliar, e rádio FM também. Essa é uma máquina, só para vocês terem ideia, gente, vou virar aqui rapidinho, a caixa dela, para vocês terem uma olhada, ela vem com 18 funções na mesa dela, isso mesmo, ela tem 18 programações na mesa, só para vocês terem uma ideia, tá? Do nível de caixa que a Fiuk lançou. Ela é muito luxo, aqui é, é conexão para, para dar e vender, para falar, para fazer, é muita coisa que, cara, nem vou explicar tudo aqui, eu vou fazer um review rápido, porque é coisa para caramba, são 18 programações, que é a Xtreme 30 mil, velho, mas é uma caixa top, top, topzera, vou estar abrindo para a gente conferir esse negócio aqui. Mas, antes de tudo, você que ainda não é inscrito no canal aí, saiba mais com o Fernando Rodrigo, se inscreva no nosso canal aí, venha fazer parte dessa família. Se você gostar do vídeo, já deixe o seu like aí, por favor, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, isso nos ajuda cada vez mais, ajuda o canal a crescer, faz com que o YouTube mostre mais o canal, e também me motiva cada vez mais, trazendo vídeos novos para você aí, tá bom? Então, não esqueça de deixar seu like, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo aí, para geral, que nós temos vários vídeos aí no canal, beleza? Então, vamos abrir essa gigante aqui, para a gente ver ela por dentro, é agora! Galera, eu vou dizer para vocês, a bicha é bruta, tá? Tinha que abrir pelo fundo aqui, precisei de ajuda, não nem para gravar, eu precisei de ajuda para abrir, tá? Olha para vocês verem aqui, o que é isso, meu amigo? É bruta, bruta, bruta mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, meu ombro está aqui, ó, ela dá quase o meu ombro, olha que eu tenho 1,80m, tá? O que que é isso? Mas vou trazer, vou medir ela com a trena, para vocês verem a altura dessa monstra, vamos finalizar aqui, vamos abrir ela aqui, mas finalizar a abertura, tirar todo o plástico aqui. Olha só a monstra, olha só para você ter uma ideia, a entrada desse Twitter, gente, é coisa de luxo, ó, aqui, cabe minha mão aqui dentro. Caraca, bicha, olha, o meu ombro dessa caixa, o ombro dela é muito top, gente, é todo emborrachado, vocês terem uma ideia lá, ó, a qualidade é muito luxo. Essa caixa é monstruosa mesmo, tá? Rapaz, isso aqui deve dar uns 20kg esse negócio, olha a largura dessa monstra, olha a saída de ventilação, o duto de ventilação dela, olha lá onde é, na lateral, tem um duto gigante aqui, ó, cabe minha mão no duto, ó, os dutos de ventilação dela. Caraca, alça gigante, né, como sempre, tem uma pegada aqui também, por cima aqui também, para facilitar. Aqui dos dois lados, a mesma coisa. Aqui, ó, lado de cá, lado esquerdo, né, não tem os dutos de ventilação, né, saída de ar, só tem a alça. E, do lado direito, vem com a alça mais os dutos aqui, né, rodinhas inclinadas para trás, para facilitar, que você tem que inclinar ela para andar com ela, né, para mover ela. E ela tem essa alça também aqui, essa pegadura aqui, ó, para facilitar na hora que for mover, tá? É show de bola. Caraca, ó, estou meio ofegante porque, a bicha deu uma cansaça para abrir, tá? Os botões aqui em cima, praticamente, vem as mesmas funções da PCX 15000, tá? Vocês podem notar o botão JackBuzz, pendrive, micro, é só que aqui a diferença, que o cartão de memória aqui é micro, ó. A outra vem aquele maior, adaptador maior, que já é aquele menorzinho, tá vendo? Aquele menorzinho, o cartãozinho de memória é menor. Para apoio para celular também, igual a outra. Microfone, controle de microfone, praticamente as mesmas funções, tá? As mesmas funções, controle de função, de mudar, faixa, ajuste, né, de grave, de som, tudo a mesma coisa aqui em cima. Mas, é bruta, isso ela é. Vamos ligar esse negócio para a gente tocar isso aqui. Mas antes, deixa eu pegar ali, vou pegar a trena, e eu vou medir aqui para a gente ver qual a altura desse monstro. A profundidade, a altura desse monstro aqui. Deixa eu ver se eu consigo nessa aqui, né, saber o peso dela, porque na outra não veio falando manual. Mas essa caixa aqui deve ter uns 20kg brincando, tá? Você está doido, não aguenta pegar sozinho não. Então, vamos lá, galera, vamos ver qual é a altura dessa monstro aqui. Ó, para você ter uma ideia, ela dá aqui, ó, 1,23m. 1,23m de altura, galera. Vamos ver aqui agora. A largura dela. De largura aqui, ó. Ela vai dar 44cm de largura, com uma profundidade exatamente de, colocando aqui para ficar folgada, né, passando aqui, 47cm. Ou seja, é monstruosa. Aquele mesmo esquema que a Fiuk já trabalha com as caixas seladinhas, né? Todas elas bem seladas mesmo, você pode estar olhando. O material dela é top, top, top. Onde eu falei, a pega aqui, ó. Essa pega faz para aqui, para você, ó. Está vendo aqui, olha a rodinha, ó. Ela vai direcionar, você inclina ela aqui, ela vai direcionar. Fica mais fácil para carregar, ó. Está vendo? Segurando aqui. Aí se torna mais leve, né? Olha para você ver. Mesmo sistema da PCX 15.000, né? Toda selada. O esquema é o mesmo. Ela vai vir sempre na voltagem aqui, ó. 220V, né? Aí como é que é 110, eu vou aqui virar a chave logo, né? Para eu fazer o teste. Aqui ele já vem com o mesmo sistema aqui, né? Travado aqui. Para tirar aqui o lacre, né? Para ligar os LEDs. Para não queimar, né? Então a gente tirar aqui já. Eu vou colocar aqui ligado. Agora eu vou fazer o teste, né? Mesmo esquema. E aqui a plaquazinha da Fiuk. Ele com um modelo. Caixa acústica PCX 30.000. Com o silo da Anatel aqui. Top. As próprias rodinhas são bem padrão mesmo. Show de bola. Aqui, ó. Ela já, diferente da outra, ela não fica tão afastada do chão. Está vendo? Ela vai dar aqui, ó. Um dedo, ó. Nem o dedo cabe direito, ó. Ela fica mais pregada ao chão. Mas tem uns pezinhos ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ali embaixo mesmo. Os pezinhos. Mas eu gostei muito. Foi desses dutos. Olha o tamanho desse monstro. Isso vai fazer um barulho daqueles, tá? Já estou até vendo. Show de bola. Top, top. Aí tem a PEC também. Aqui desse lado. E também aqui tem outra também. Na verdade, ela tem cinco locais para você pegar nela, né? Dois, três aqui. E as duas alças laterais. Caraca, precisa para vocês verem o peso que essa caixa é, tá? Porque o fabricante colocou esse tanto de... Nada para pegar ela. É monstruosa mesmo. Eu estou movendo ela aqui para ajeitar aqui. Para vocês terem uma ideia. Então tem aqui um jeitinho mesmo aqui para mover. Porque a bicha é monstruosa. Vamos jogar o LED desse negócio e a gente vê como é que ela é ligada. Agora. agora E aí eu fiz o teste nele com a iluminação apagada né e agora vou fazer aqui com a iluminação baixa aqui para gente ver aqui durante o dia para gente ver como é vamos ver aumenta novo então vamos ver aqui então vamos lá Música Você tá doido, meu Deus do céu, estremece tudo, meu coração tá um pouco batendo aqui do outro lado aqui, loucura, loucura. Olha, essa é bruta, 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 bruta. Galera, ela bate muito mais do que a PCX 32000, tá? Que eu tenho no vídeo aí, essa bate muito mais, mas também ela vem com uma caixa maior, mais larga, entendeu? Então, eu sei, o sistema de duto de ventilação que ela tem aqui, joga muito bem. Ele joga muito bem a saída da hora que bate, ó. Ele joga muito bem com o ar. Então, ou seja, isso é uma qualidade de som muito boa. Música E essa é a caixa. Se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilhe o vídeo. Fui!